E a gente começa esta edição do Brasil em Dia com o resultado da auditoria feita pela Controladoria Geral da União a respeito de auxílios pagos no final do ano passado. É, quase 2 bilhões de reais podem ter sido pagos de forma indevida em relação ao auxílio taxista e ao auxílio caminhoneiro entre o primeiro e o segundo turno das eleições. A CGU também avaliou empréstimos consignados do Auxílio Brasil. A auditoria avaliou a atuação do Ministério da Cidadania, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Avaliou também a conduta da Caixa e do Ministério do Trabalho na concessão dos benefícios. A análise da CGU aponta que 8,4 milhões de reais foram descontados indevidamente de quase 47 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que sequer haviam contratado o empréstimo. Outras 5 mil famílias contrataram o consignado acima do limite de 40% do benefício. De acordo com a Controladoria, os juros aplicados aos empréstimos consignados do Auxílio Brasil chegavam a 51% ao ano, mais que o dobro da taxa cobrada, por exemplo, em empréstimos a servidores públicos, que chega a 22% ao ano. 93% dos empréstimos foram realizados no mês de outubro, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o que levanta a suspeita de uso eleitoral do benefício. O importante também é o envio de todas essas auditorias ao Tribunal Superior Eleitoral para que o tribunal possa avaliar, dentro da sua competência para analisar abuso de poder político, abuso de poder econômico no processo eleitoral, se há, de fato, essa possibilidade. Os relatórios de auditoria começaram já em 2022 e, além das inconsistências observadas em relação ao Auxílio Brasil, também indicaram problemas relativos ao auxílio caminhoneiro e ao auxílio taxista. 27% dos caminhoneiros que receberam o auxílio não se enquadravam no perfil para o programa. Para eles, foram pagos 582 milhões de reais. Mas o destaque vai para os taxistas. 78% dos que receberam os valores não se encaixavam nas regras do programa, somando 1,4 bilhão de reais pagos indevidamente. Um auxílio criado a toque de caixa, um auxílio taxista, em que 78% das pessoas que recebem o auxílio não deveriam receber o auxílio, com base em que critério de política pública você faz uma coisa dessas? Não estou aqui dizendo que foi intencionalmente dado o auxílio para quem não deveria, mas, de fato, salta aos olhos você fazer um programa em que quase 80% das pessoas que recebem o auxílio não deveriam receber. A CGU informou que a Caixa já devolveu aos beneficiários parcela significativa dos recursos indevidamente descontados, cerca de 8 milhões de reais. CGU. Vamos lá.